Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Bom, a partir de agora você vai participar aqui junto comigo, tem o WhatsApp aqui que é o 997-824426. Participe enviando imagens, vídeos, áudios, denúncias, elogios, críticas, fique à vontade, problemas aí no seu bairro, na sua rua. Nós estamos aqui para ajudar você a intermediar a sua situação, o seu problema, tá? Junto com o poder público, com as autoridades. Minha gente, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho. Você ativando o sininho, todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será notificado, ok? Então vamos que vamos, vamos para frente que atrás vem gente. Olha a fiscalização dos botijões de gás, né? O gás de cozinha, alguns depósitos, lojas vendendo aí acima do preço sugerido, que é no máximo R$ 70,00, hein? R$ 70,00. Se você for aí no depósito do seu bairro, né? Da sua rua e o preço tiver abusivo, é prática, olha aí, de crime, hein? Então denuncie para o PROCON. E o PROCON de São Paulo e o DOPE, que é o Departamento de Operações Policiais e Estratégicas, vão atuar juntamente, né? Os dois juntamente, no combate a esses preços abusivos. A identificação e punição à prática desses preços abusivos de botijões de gás. A ação é mais uma medida de enfrentamento à crise causada pelo coronavírus, né? Esse impacto econômico. Abusos não serão tolerados, disse o diretor-geral do PROCON, Fernando Capês, em São Paulo. Ele informou que, em casos mais extremos, o valor chegou até R$ 130,00. É um absurdo. Você, ó, se você quiser, você pode denunciar, claro, você tem que denunciar. Aqui em Santa Bárbara, o telefone do PROCON, se funcionar, claro, né? É o 3463-7345 e na cidade de Campinas é o 3734-2000. Denuncie, gente, denuncie, tá? Tem preço abusivo. Olha, os depósitos têm que oferecer o gás, no máximo, o de 13 quilos é R$ 70,00. Nada mais, nada mais, nada mais. Agora você vai por aí, tem depósitos que estão oferecendo por R$ 90,00, R$ 120,00, chegou até R$ 130,00. É um absurdo e é inadmissível. Pode enviar aqui pra gente, pro WhatsApp, que eu vou lá conferir essa situação aí no depósito da sua rua. Quero saber por quê. E nós vamos baixar lá junto com o PROCON. O que é isso? É como os supermercados é a mesma coisa, né? Estão aumentando, falando que o preço alto já vem lá dos fornecedores abusivo. Preço abusivo é crime, né? Bom, e você, tá fazendo a sua parte em combater o coronavírus, né? Todo mundo em casa, fique em casa. É a orientação do Ministério da Saúde, né? Do Estado de São Paulo, fique em casa. Nós estamos aqui levando informação e prestação de serviços pra você. Mas nós também precisamos da sua mão pra que possamos, juntos, sermos mais fortes. Mais do que nunca, combater o coronavírus é um dever de todos. Você já sabe como fazer a sua parte. Lavar muito bem as mãos, sempre. Usar álcool gel e evitar multidões. Pessoas com 60 anos ou mais de idade devem ficar em casa e não sair. Autocir ou espirrar. Cobrir a boca com o braço ou lenço descartável. Evitar o contato físico. Nada de beijos, abraços ou apertos de mão. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no Estado. Estamos criando mais de mil novos leitos de UTI na rede pública. Contaremos com a participação de farmácias para ajudar os postos de saúde na vacinação contra a gripe. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do Estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no Estado de São Paulo. Todos contra coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Olha, ontem na cidade americana o prefeito Omar Najar voltou atrás e mandou fechar agora o comércio. Deixa eu explicar para você. Ontem o prefeito Omar Najar publicou um novo decreto que revoga o texto que autorizou o funcionamento de salões de beleza. Alguns outros setores também do comércio. Com isso, minha gente, o novo decreto passa a valer então que foi determinado pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória. O prefeito Omar Najar está seguindo a linha do governador do Estado. Já as lojas de materiais para construção estão autorizadas para o atendimento presencial com as medidas que têm de ser tomadas devido ao Covid-19. Então, foi revogado ontem esse decreto. Não pode salões de beleza funcionar com as portas abertas. O que pode, na verdade, que o governador disse ontem, os salões de beleza, no caso, podem sim trabalhar com hora marcada. Você ir até a residência do seu cliente, no sistema de hora marcada, do atendimento com hora marcada. Mas abrir as portas, não. Então, é um decreto do governo do Estado. Então, o prefeito Omar Najar acabou acatando esta situação. Olha, aproximadamente 100 pessoas foram retiradas na tarde de ontem de uma área pública usada como clube de pesca. Informação essa que chegou da Prefeitura de Nova Odessa. Área utilizada como clube de pesca, que não era autorizada, na verdade, lá no Jardim dos Ipesos, em Nova Odessa. Esse espaço foi fechado com base em decretos que estabelecem medidas de controle de disseminação do novo coronavírus na cidade. E os frequentadores foram orientados a irem para casa, né? A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária com apoio de patrulheiros da Guarda Civil Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal. Tá aí, tem que ficar em casa. Os caras vão pescar lá, né? É claro que você tá em isolamento, você fica louco, isolado aí, não é isso? Não é fácil, não tá sendo fácil pra ninguém, não é verdade? Vai falar que é. Mas é uma proteção, é uma medida que tem de ser tomada, né? E outra, tá acabando já, dia 7. Tomara, esperamos que acabe mesmo esse isolamento, né? De ficar em casa. O Brasil tá tomando as suas devidas providências, essas medidas adotadas pelo governo do nosso estado de São Paulo, João Dória. Então, ele tá trabalhando com a prevenção. Tá errado? Tá certo? Não? Então, tem gente que concorda, tem gente que não. Só que vamos dar graças a Deus do nosso país, hoje, ter um número relevante bem abaixo dos outros países em relação a mortes do coronavírus, né? Então, é melhor, eu já falei aqui mil vezes, é melhor a gente se prevenir do que se remediar, hein? Né? Depois do dia 8, a gente estuda, a gente dá, faz uma avaliação, né? E vê a situação, falando da situação econômica do nosso país, que também não é fácil. É, eu penso o seguinte, não sei, é difícil, é difícil, né? A situação econômica da sua família, muitas empresas vão quebrar, mas eu penso o seguinte, minha gente. É, o dinheiro, a gente corre atrás e conquista de novo. É, é, a gente corre atrás. Agora, o que que adianta você ter, né? O dinheiro, de repente, não ter a saúde. E esperamos também, nós cobramos aqui do município, do Fundo Social de Solidariedade, né? Nós cobramos aqui, é, do meio social de Santa Bárbara, pra que dê assistência pras famílias, é, mais vulneráveis, né? Então, a gente pede pra que dê essa assistência. Até teve, é, teve vereadores que sugeriu, é, pra que cestas básicas pudessem ser, é, distribuídas para essas pessoas de baixa renda, é, de, vulneráveis. Então, é, é bacana, é legal. É, faz-se um cadastro único, né? É, faz o cadastro dessas famílias, pra que elas possam ser assistidas. Porque esse vai ser um período muito difícil pra todo mundo, principalmente pra quem não tem, é, tanta, tanto recurso, pra quem não tem aí um trabalho, e, né, e trabalho é informal, na verdade. Olha, olha só que, que, que projeto bacana, que ideia, olha que história, né? Exemplos como esse que nós temos que, é, basear voluntários lá no bairro São Francisco, aqui em Santa Bárbara do Oeste, eles criaram uma mesa solidária, minha gente. É em frente a uma papelaria lá no bairro. Pra quê? Pra doar alimentos e produtos de higiene. Olha aí a imagem, né? A mesa solidária funciona no sistema, quem tem, põe, quem não tem, tira. E fica aberto aos doadores e pessoas que precisam de doação, tá? O dia inteiro, das 8 da manhã até as 18 horas. Em momentos de dificuldade como esse, devemos mais do que nunca nos sensibilizar com o próximo. É o que destaca aí as pessoas que estão organizando esse, né, essa ação. A mesa está montada em frente à papelaria Apocalipse, né? É, que fica lá na rua Chavantes, 192, no bairro São Francisco, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Parabéns pela ação, parabéns pelo trabalho. Vamos lá, finalzinho do nosso programa do Jornal. Mandar alô aqui, pessoal interagindo aqui junto comigo. Maria Antônia Paiva, um forte abraço pra você. A Edna Mendes, o Jefferson também aqui, ó. A Maria Aparecida Soares, lá de Americana. A Edna Bautz, ela diz assim, aqui em Hortolândia, se passar de R$ 65,00 é pra reclamar, pra chamar o Procon. Sandra Regina Soares, o comércio de Santa Bárbara, aberto, os considerados essenciais? Sim, Sandra, aqui tá normal. Aqui considerados os essenciais, ok, tá? Até as óticas, né, ó, as casas de material de construção, né, no último decreto que o prefeito anunciou, segue normal. Tá bom? Tá certo. Vamos lá, Maria Madalena Brito da Rocha, um abraço pra você, minha querida, tudo de bom, viu? A Tereza, é, vamos trabalhar, isso. Olha aí, a Tereza Cristina diz aqui, a opinião do povo, aqui a gente fala o que o povo fala, ó. Vamos trabalhar, governador. Nem prefeito, nem vereadores, vem pagar contas de ninguém. Opinião da Tereza Cristina, a gente respeita, claro, tá aí, Cristina. Obrigado pela sua participação. É isso aí, interagindo junto conosco, tem denúncias, mande aqui no zap, fica à vontade, 997-8244-26. Um forte abraço pra você, um abraço de longe. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.